Essa aqui tem que ter gogó pra cantar Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Há pra ter pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo ar Eu estou aqui Peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar nas suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebuscando a memória Um sonho antigo que ainda pode eu olhar E assim eu vou viver Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco não pra canto Sem poder voltar de mais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas por fundo estou morrendo De saudade De nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre No meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que vem Cada vez aumenta mais Sou um barco não pra canto Sem poder voltar de mais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas por fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Diz, 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 diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Diz, diz, diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Por favor não implora A mala já está lá fora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora Todo mundo tem um amor Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Porque tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro A garota que eu adoro Não pode viver Não pode viver Não pode viver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Nunca soube o que é tristeza A ser ruim Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou 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 O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da fé Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está O pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está O pensamento ainda O pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei Olhei no espelho e vi você Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Te procurar Amanheceu e ainda manchal Música Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Foi de mim Nunca mais Você, linda Como vai? Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Se estou sofrendo Pra mim somente tu Esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o céu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim Pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o céu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Que ironia Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo Quem poderia imaginar As voltas Que o mundo daria Olha quem está Vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu Que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está Sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo Estou indo embora A mala já está A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Entre o céu A grande já está lá fora A minha vida é uma vida Mesma Ou Mas Não entendo por que não me fala e tira essa cara cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar tudo por favor? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que tu sente tanto rancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar? Fala tudo por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar em te ver voltar. Me perdoa, eu não fui santo, errei. Esse é meu último pedido, amor. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer, volta comigo. Volta, volta, vai. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir. Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei. Esse é meu último pedido, amor Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo Volta, volta, vai. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei, gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou 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 Segura! Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem Infeliz Eu já estou pagando Um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Por isso não desligue O telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar Com outro homem Senti tanta vontade De brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Se ilume muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Me arrependi Vai Diz que não importa Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Vai chamar Cuidando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Por amor Pois quem ama tanto Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Essa é boa Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achei alguém Pra me fazer feliz E queira tudo aquilo Que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem É o Arraiado Léo Magalhães É o Arraiado Léo Magalhães E tem forró né gente Claro Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau Na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu achei alguém Pra me fazer feliz Queira tudo aquilo Que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Cair Cair no meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você E sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu achei alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Esta minha solidão O sonho Eu disse não Ainda estou sentindo a falta de você E sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achei alguém Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Me queira bem Me queira bem Me queira bem Mais uma vez Mais uma vez Meu coração esquece tudo Que você me fez Eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabei do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros Eu sempre insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais vana E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você E me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se eu sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Outra vez que volto Eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais fama Eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Yeah Cansei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você É você Me leva pra casa 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 Essa é apaixonada demais É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você É pra cantar comigo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Ai meu povo de casa Canta comigo Vai Vai Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver É pra soltar a voz Daí de casa também Vamos lá Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu Viver Quero ouvir Vai Pra valer O meu viver Pra valer o meu viver Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou o seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Que te fez você mudar Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Diga logo o que Te trouxe aqui Fala que eu tô louco Pra saber O que fez você mudar Tão Passa um tempo e ela mata de voltar Fica o terço da vontade de gritar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar De manhã ela sair pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me mandar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Não dá 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 Não entendo Por que não me fala E vira sacana Cada vez que eu passo Juvadi Não entendo Tudo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste-te Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Quanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste-te E tu deixaste-te Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Quanto depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu poderia te enganar Mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai Nos amamos, você sabe Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Parei Pensei Busquei 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 Um novo amor A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem Infeliz Eu já estou pagando Um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar Com outro homem Senti tanta vontade De brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Se une muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Deixar-me de volta Me dê uma chance De provar Te arrependido Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Vai chamar Eu te deixei Dois que não tem Mas eu fuz tudo foi por amor Pois quem ama tanto se une muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, me diz que não importa E já esqueceu e ainda quer viver só para mim E já esqueceu e ainda quer viver só para mim Essa é boa Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu achei alguém para me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem É o Arraia do Léo Magalhães, você quer corró, né gente? Claro Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu achei alguém para me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conseguido Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu achei alguém para me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que provocou Nesta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achei alguém para me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu preciso em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Quando a vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se eu sonho pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te deixo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais parma Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Chora não, coleguinha Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Olha, Pablo É, é teu sucesso Hoje eu acordei e me veia falta de você Saudades de você Saudades de você Tendrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo Te amo, meu bebê Pra você que tá apaixonado Pra você que curte o nosso coleguinhas Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Estudei feito Eu te amei Te mostrei que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vem a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me vem a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê E pra mim, Jorge E num dia pra você Da nossa aula, o Ricardo Alô, Jorge O Gilchir, Caruaru Bora, Jota, Rodrigues E o Paranão Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Estudei feito Eu te amei Te mostrei que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vem a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me vem a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Cara cheia, chique prações Chora cheia A pedra em alguns prações Da Gil Pessoa Rio de Interessina, meio norte Oh, mas é bom Cala prações Vai dar Gil Pessoa Lá na vela Os piratas viris Toçando Entrando e choro Oh, porração Show Tchau 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 Tchau